Na gravação 24x7, as imagens são capturadas e salvas constantemente no seu servidor. Esses arquivos são criptografados para restringir o acesso apenas a pessoas autorizadas e são acessados unicamente através do Sigma Imagem. Nesse tipo de gerenciamento, você possui a tecnologia de pré-alarme, onde você consegue visualizar as imagens do local momentos antes do disparo. Na gravação por detecção de movimento, as imagens são capturadas e gravadas a partir do momento em que o equipamento identifica a movimentação de um determinado quadro. Essas imagens podem ser gravadas em um determinado horário específico ou também 24x7. Nessa configuração, é possível também criar cercas virtuais, onde você coloca mais inteligência no seu monitoramento de imagens. Em gravações por evento, as imagens são capturadas e gravadas a partir do momento em que o evento chega no Sigma Security Suite. Ele é enviado automaticamente para o Sigma Imagem, onde é iniciada a gravação daquela zona onde ocorreu o disparo. Se você preferir, também é possível acionar todas as câmeras do local simultaneamente. Nesse caso, a gravação do evento só será encerrada quando o evento for finalizado no software Sigma. Gostou do vídeo? Assine o canal no YouTube e siga a Seagora nas redes sociais para ver mais conteúdo como esse. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!